Minha coisa mais linda! Como é que foi o seu Natal? Como é que foi por aí, minha amiga? Comeu bastante? Eu sempre falo que Natal bom é quando tem muita comida, muita fruta. A gente come até cair. Fome até morrer. Foi bom? Foi assim o seu Natal? Fica quanto tempo! Ai, gente, que correria, cara. Eu fiz umas loucuras esse ano, que eu não vou fazer o ano que vem. Não tem como. Por isso eu fiquei corrida. Aconteceu muitas coisas, gente. Muito trabalho, muito trabalho, muitas coisas. E só que eu esqueci que eu sou sozinha, né? Eu trabalho sozinha. Então, assim, eu fiz umas loucuras que eu fiquei meio perdida, sabe? Esse final de ano. Eu também tô me acostumando, né? Com a agenda lá, com o estúdio. Enfim, aquilo que eu falei pra vocês. Então, o ano que vem vai melhorar. Porque agora eu já peguei o jeito. Agora eu já peguei o jeito, já peguei as manhas. Então, vai melhorar. Vamos de resenha hoje. Vamos testar um produtinho gostoso. O BB Cream da Natura Faces pela Cintia Multimarcas. Muito linda. Beijo, Cintia. Obrigada. É um lançamento da Natura aí. Vamos tá testando, tá? A cor que a gente pegou foi a 32Q, 32C. Tem dois números aqui. Então, fiquei confuso agora. Não lembro qual que eu tinha combinado com a Cintia. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Se você gosta da Natura, se você é revendedora. Vai te ajudar essa playlist. Vai te ajudar esse vídeo. Então, já pega esse vídeo aqui, ó. Já ataca no seu grupo do WhatsApp de vendas, tá bom? Vamos começar, então. Olha. Natura Faces BB Cream. Eu tô sem a revista aqui. Porque a revista eu mandei lá pro estúdio, tá? Tá lá no estúdio, que as meninas queriam ver. Aí eu deixei lá no estúdio. Mas eu vou deixar algumas informações escritas aqui embaixo, tá bom? Porém, aqui atrás, ó. Na caixinha mesmo, tá escrito aqui com cobertura construível. Então, dá pra colocar mais camadas, né? De leve a média, o BB Cream com fator 15 da Natura Faces disfarça imperfeições enquanto hidrata sua pele o dia todo. Sua fórmula Oil Free, Oil Free, hein? Pé sequinha. Permite uma textura leve e efeito mate anti-brilho. Perfeito para encarar a correria do dia a dia. Então, ele tem textura leve, Fórmula Oil Free, efeito mate anti-brilho, hidrata a pele o dia todo e protege contra os raios solares com fator 15 UVA. Então, assim, são bastante promessas, né? Modo de usar. Ver o interior da embalagem. Vamos lá, então. Vamos abrir. Olha só. Ele tem 20 gramas. Vou deixar o preço pra vocês aí na tela. Ele é desse tamanhinho, que eu achei bem bonitinho o tamanho dele. Olha, eu achei bem legal. E o modo de usar aqui tá falando aqui, ó. Coloque uma quantidade pequena sobre a mão ou em um pincel. Aplique diretamente no rosto e espalhe com leves toques até alcançar a uniformidade do produto. Para uma cobertura maior, acrescente mais camadas. Então, eu gostei que dá pra construir camada, né? Mas agora, chegou a dar verdade. Vamos ver se é o meu tom, né, gente? Eu falo que base em catálogo é um tiro no escuro, né? Então, tô aqui nervosa. Tomara que dê certo. Ah, eu acho que vai dar. Ó, eu não trouxe o pincel. Os meus pincéis são todos sujos, gente. Eu trouxe uma esponjinha úmida. Embora a gente saiba que esponjinha dá um efeito mais natural ainda, né? Então, eu vou colocar um tanto aqui. Ó, minha pele tá hidratada, tá? Já fiz minha rotina de skincare. Ai, gente, que cor linda! Olha! Ela tem um fundinho que dá certo no nosso tom de pele, né? Aquele fundinho mais alaranjado. Ó, eu coloquei esse tanto aqui, ó. Bastante produto. Será que vai dar certo, gente? Agora fiquei confuso. Parece que ficou um pouquinho clara. Mas não tem problema. Ó, vou espalhar toda ela no rosto. A gente vê se quando ela oxidar, aí vai dar mais certo ainda. Ela fica mais no tom da minha pele ainda. Ai, será que eu vou gostar mais dela do que das bases que eu tenho aqui? Tô quase enchendo. Gente do céu! Vou espalhar tudo aqui, tá? Peraí, vou pegar o espete, ó. Vendo aqui, aplicando com a esponjinha, a cobertura dela saiu muito, mas muito leve mesmo, tá? Quando a gente aplica, a gente acha que vai ficar uma cobertura bacana. Mas, se eu não, ela fica bem fininha. E lembrando que eu tô com a esponjinha, né, gente? A gente sabe que com o pincel a base fica mais... É, com uma cobertura mais pesadinha, né? E a esponjinha é aquela coisa mais naturalzinha mesmo, no dia a dia. Então, ó. Uma camada, ela ficou assim, com a esponja. Olha. Uma camadinha só. Só vou esperar pra sentir ela. É no quesito de pele sequinha, né? Oil free. Assim, nem parece que eu tô de base, gente. Não tô nem sentindo, sabe? Que eu tô de base, ó. Mas ela ainda não secou, não. Ela ainda tá aqui. Deixa eu pegar um... Alguma coisa pra eu me abanar. Vamos ver se ela sai com a mais rápida, assim. Ela é muito cheirosa. Tem um cheirinho muito gostosinho, sabe? Bem suave. E eu vou colocar mais uma camadinha, tá? Primeira camada nem parece que eu tô de base, assim. Na questão de sentir ela na pele, sabe? Mas de camada foi uma camada bem fininha, bem nada, ó. Bem nada. Vou colocar mais um pouquinho, então. Ó. Vou colocar mais um tantinho, assim, ó. E vou espalhar de um lado só, primeiro, aqui, ó. Vamos pegar desse lado aqui, primeiro. Eu quero ela mais reboquinha, assim. Vou espalhando. Eu senti que ela oxida. E vai entrando de acordo aí com o nosso tom de pele, sabe? Mas, ó, parece que a esponja vai tirando ela, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo, ó? Parece que a esponja vai tirando a base. É isso que eu tô sentindo nela, tá vendo, ó? A gente colou... É a esponja da Nina, é essa. Parece que a esponja tira, ó. Tá vendo? Ó. Olha aqui. Parece que tirou toda a base. Ai, gente. Não gostei dessa parte, não. Tô sentindo que a esponja tá tirando toda a base, ó. Olha isso. Ai, eu vou lavar um pincel. Pera que eu vou lavar um pincel. E vou aplicar com o pincel do outro lado. Até que não adianta nada, ó. Olha. Ela tira a base, tá vendo? Ela tira o BB Cream. A esponjinha tira. Essa esponjinha, ela é muito boa. Não sei por que tá acontecendo isso. Acho que é por causa da base mesmo. Ó. Tá vendo? Aí aqui tá com base, parece. Aqui não. Pera que eu vou lavar um pincel e já volto, gente. Lavei o pincel, sequei no secador. O secador tá aqui, ó. Acabei de secar. Bom, eu vou colocar uma quantidade aqui no pincel, porque com a esponjinha eu senti que a esponja acaba tirando, sabe? Então eu não gostei muito, não. Então, ó. Peguei um tanto assim pra pôr no pincel. Eita! Caiu. Ainda bem que eu lixei um tapete, não caiu no chão. Ó. Peguei mais uma quantidade assim. E vou tentar aplicar com o pincel. Vamos ver se dá uma oportunidade melhor ou se ele vai sair também no pincel. Gente, a cor ela é maravilhosa. Tem o meu fundinho, sabe? Eu tô murchando. Vocês tão vendo, né? Eu comecei super animada. Mas já tô murchando. Com essas coisas que estão acontecendo. E aí? E aí? Tô vendo que ela vai pegando a cor? Ela vai entrando no nosso tom de pele. Deixa eu baixar um pouquinho mais. E aí? Acho que o ideal seria mais com pincel mesmo, gente. Com pincel. Eu gostei mais. Só que assim... Na questão de cobertura eu não consigo ver nada, não. Pra mim continua leve. Sabe? Ó. Pra mim continua leve. Tô vendo minha olheira, tô vendo minhas manchas, tô vendo tudo. Então... É um BB Cream mesmo. Embora fala aqui que ele é um BB Cream de cobertura leve a média. Né? Não fala nada de cobertura alta. Mas você consegue construir uma camadinha aí, né? Eu gosto assim, particularmente. Eu colocaria ainda um corretivinho. Pra tampar a olheira, sabe? Pra sair pra algum lugar assim. Mas, ó. Eu não sei, gente. Ela cria uns negocinhos, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ela... Ela solta uns... Uns craqueladinhos. Ai, tô chateada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Tá vendo? Ele solta umas... Uns negocinhos, ó. Fiz bem de pertinho, pra vocês poderem ver. Essas casquinhas. Faltam umas casquinhas. Até no pincel tem. Ó. Até o pincel fica, tá vendo? Com uns pontinhos, ó. Ai, gente. Não gostei dessa parte. Nossa. Eu jurava que ia gostar dessa base. Olha. Você é tanto batendo quanto, né? Puxando assim. Ó. Tá vendo aqui embaixo, ó. Fica assim. Gostei, não. É, minhas amigas. Assim. Não curti muito essa parte, não. Sabe? Eu achava... Eu jurava que ia gostar, gente. Se não é uma coisa, é outra, né? Porque a cor dela é muito linda. É um tom muito bonito. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado, pra vocês poderem ver mais na câmera. Mais de pertinho. Ela tem uma cor muito bonita. Eu jurava que eu ia gostar, cara. Coloco aqui com o dedo, com a minha mão. E vou espalhar com a minha mão, pra ver se ela fica com a textura melhor. Deixa eu ver aqui. É. Parece que passando com o dedo, assim, com a mão, ele não soltou nenhuma pelinha. Não, solta sim. Solta. Bem pouquinho, mas solta, sabe? No próximo vídeo que eu fizer com você, com vocês, eu vou aplicar com a mão. Olha só, até no meu dedo soltou casquinha. Ai, fiquei juteada. Essas bases da Natura não tem jeito, né? Essas da Faces. Se não é uma coisa, é outra, gente. Bom, vou terminar essa maquiagem. Não vou passar mais. Eu acho que quanto mais eu passar, mais craqueladinha ela vai ficar. Então eu vou terminar essa maquiagem. Eu vou passar aqui um blush, vinho, 28. Ai, gente. Poxa vida. Fiquei jeteada demais. E assim, sobre ela ser mate. Ela não é mate, mate, não. A gente sente ela aqui, mas ela, assim, é confortável, sabe? Ela é confortável na pele. Vou colocar um tantinho, assim, de blush, só pra dar uma enganada. Vou passar um lápis rosinha na linha d'água. Acho que vou passar até um pouquinho de corretivo, gente. Um rosinha só pra ter uma corzinha. Não aparece muitos lápis. Máscara de cílios eu vou usar essa daqui. Bem pouquinho também. Eu acho que eu vou passar um corretivo. Vou fazer só um pouquinho de máscara de cílios. Também na Natura Faces. Eu acho que vou passar um pouquinho de corretivo na Natura 1, né, gente? Um pouquinho aqui, ó. Tá demais. Só um tiquinho. Tô triste. Eu comecei o vídeo tão empolgada, né? Eu jurava que ia gostar, gente. Eu jurava que ia dar certo, sabe? Vou passar um pó. O meu pó da Natura, gente, quebrou todinho. Preciso de outro pó. O meu da Natura Faces. Melhorou um pouquinho, né? Eu vou selar com um pózinho banana aqui e já volto. Peraí. Pronto, amigos. Agora eu vou passar um batonzinho. Esse aqui esporte da Natura Faces. Que eu sou apaixonada nele. Porque ele deixa uma corzinha bonitinha, ó. E hidrata já, sabe? Ó. Eu amo esse batonzinho, gente. Ele é muito gostosinho. Esse da Faces Laranjinha, ó. É o Hidra, é Balm Hidra. Da Natura Faces. Muito bem. Bem, amigas. Sobre a nossa resenha de hoje. Bom, vocês nem falar, né? Vocês viram aí o que aconteceu. A próxima vez que eu for usar esse BB Cream, eu vou aplicar ele todo com a mão. Pra ver se melhora. Porque com a esponjinha não deu certo. Ela acaba tirando do rosto. Com o pincel ele dá uma craquelada. Sai esses negocinhos aqui, ó. Que eu odeio. Então, na próxima vez, a gente aplica com a mão. Pra ver se dá mais certo, tá? Sobre cobertura. Construir camada até dá. Mas tem que tomar cuidado. Porque ele vai tirando, vai craquelando. Então, cuidado. A primeira camada é muito, muito, muito leve. Vocês viram, né? E a segunda aconteceu esses acidentes. Então, é... E testando pra ver uma forma melhor de usar. De poder usar, se adaptar com ela, tá? A Natura, ela tem muitas dificuldades com as bases da Natura Faces. Gente, sério. Todas as da Natura Faces até hoje não deram certo comigo. Se não é uma coisa, é outra. Então, eu fiquei bem chateada. Porque eles acertaram no tom dessa vez. Porém, a textura não deu muito certo. Pelo menos na minha pele, né? De repente, na sua, pode ser que dê certo. Gostaram do vídeo? Deixa o like e se inscreve nesse canal, tá bom? Minha vida, não esquece de deixar o like. De comentar aqui também. Qualquer coisa. Se for um coraçãozinho. O YouTube aí mandava outras meninas que também gostam. Precisam dessa resenha, tá bom? Vai no meu Instagram. Vou postar uma fotinha dele por lá também. E é isso. Todos esses produtos que eu desencontro na lojinha da Cintia Multimark. O link tá aqui embaixo. Tá todos. O blush, o batom, o lápis. Tudo que eu desencontro por lá, tá bom? Gente, nesse coração cheiroso da minha vida que eu amo. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, minha amiga. Beijão e até lá. Tchau.